Foi lançado agora à noite aqui em São Paulo o livro A Biografia da Televisão Brasileira, escrito pelos jornalistas Flávio Rico e José Armando Vanucci. E a emissora aqui da Fundação Casper Líbero ganhou um capítulo especial que narra os primeiros passos da TV no Brasil. Quase mil páginas divididas em dois volumes. A biografia da televisão brasileira é resultado de mais de dois anos de trabalho de entrevistas e reportagens de Flávio Rico e José Armando Vanucci. O nosso trabalho foi de reportagem, então a gente sentava com as pessoas, começava a conversar, a gente tinha uma pergunta básica para todo mundo, qual a sua primeira lembrança ao ver a televisão? Não necessariamente ao pisar para trabalhar, mas o veículo. E a partir dali a gente começava a puxar todas as emoções. Os livros falam das novelas, dos programas de humor e de esportes e do jornalismo brasileiro. É claro que no meio de tantas histórias, a TV Gazeta não poderia ficar de fora. E aliás, com um tratamento muito especial dos dois autores. Eu tenho uma história com a Gazeta que começou quando eu tinha 14 anos de idade. Eu era office boy da Gazeta Esportiva, trabalhei com o Carlos Joel Nelly e eu acompanhei naquele tempo, lá atrás, os primeiros passos da construção da TV Gazeta, quando ela recebeu a concessão. E quando a gente escreveu da Gazeta, é uma coisa que bate o coração, é mais próxima, né? Parece que a gente está escrevendo de alguém da própria família da gente. Na dedicatória, o reconhecimento da trajetória da Fundação Casper Líbero. Material histórico, como o dia da inauguração do Canal 11. O lançamento da biografia da televisão brasileira foi agora à noite em um shopping de São Paulo e contou com a presença de diversas personalidades.